Tô falando lá no rosto Que tem um arrojado Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na torta Eu vou te esconder Vou botar você na torta Pra maculha não pule Bota, 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 bota Bota o coelho na torta Bota, 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 bota Vou botar você na torta Bota, bota, bota o coelho Bota, 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 bota Bota o coelho na torta Vai, 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 vai Eu vou te salvar, vai Vira, vai Bota, 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 bota Tô falando lá no rosto Ainda que tem um arrojado Uma moinha que tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Eu vou botar você na torta Eu vou te esconder Eu vou botar você na torta Na força não vou ver Bota, 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 bota Bota o coelho na torta Bota, 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 bota Bota, 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 bota E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na troca, eu vou te esconder Vou botar você na troca pra não forrar como eu Bota, 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 bota o coelho Vou botar, bota, bota, bota o coelho na troca Vou botar, bota, bota o coelho na troca Bota, 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 bota o coelho na noite Vou botar, bota, bota, bota o coelho na troca Vou botar, bota, 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 bota o coelho na troca Vou botar, bota, bota, bota o coelho na troca Brigadoura Brigadoura Brigadoura